Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas dos títulos tesouro prefixado parece uma gangorra, é um sobe e desce sem parar. O que está acontecendo nesse mercado e o que pode vir a acontecer nas próximas semanas? Prepare-se, porque vem movimento grande aí se aproximando. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e diariamente às 18 horas receba vídeo novo aqui, porque 2022 é o ano da renda fixa, acredite. Falando em gangorra, você já vê aí na sua tela as taxas de fechamento do prefixado 2025, o título mais curto do Tesouro Direto. Você verifica aí que em maio ela chegou a 12,66, muito próximo do que chegou aí na sua esquerda em março, 12,69. E depois começou a cair, tentou reagir um pouco no final do mês de maio, mas está aí, 12,20% a taxa da última sexta-feira. Se você olha esse prazo de 90 dias, ela não está tão ruim, porque chegou a 11,18 e agora está aqui 12,20. Só que o que eu quero mostrar pra você nesse vídeo de hoje em detalhe, são os preços e as taxas de cada um dos tiros. E no final, a nossa análise gráfica que tem novidade aqui pra você. Vamos lá. Começando a trazer pra você aqui o prefixado 2025 e as suas taxas diárias aí. Todos os dias aqui eu trago pra você essas taxas aí do prefixado 2025. Você vê à sua esquerda a taxa de 12,19, bem no canto esquerdo do seu vídeo. Foi a taxa, então, que começou esse título nesse mês. Depois as taxas foram variando. Repara que a melhor taxa do 2025 está aí na cor verde, 12,75%. Foi a melhor taxa. Sendo que a direita, no canto baixo do seu vídeo, foi a taxa da última sexta-feira, 12,20. Então, olha que movimento interessante. Na primeira quinzena, as taxas subindo. Até alcançar esse 12,75. Depois que chegou nesse máximo, as taxas caíram. E agora estamos fechando o mês com taxas em queda. 12,20% a última taxa. Mas quando nós ampliamos o prazo um pouco maior, e olhamos aqui, pra você entender melhor, prefixado 2025, olhamos mês a mês, ou seja, as taxas mensais. O que nós podemos constatar, está na direita, no alto do seu vídeo, na cor verde, 12,42. É a melhor taxa mensal dos últimos oito meses. Vou repetir aí, presta atenção. Essas taxas estão subindo quando nós olhamos o mensal. E agora, a taxa média está em 12,42. Primeiro ponto, é a mais alta dos últimos oito meses pra você. Segundo detalhe aqui, veja o movimento de alta que nós estamos tendo de maio em relação ao mês anterior. 11,90 subindo pra 12,42. Você repara que os movimentos de alta mensais são muito mais representativos do que os movimentos de queda. Quando cai, cai menos. E quando sobe, a taxa média sobe mais. Então, está aí. Uma clara tendência de alta com relação às taxas para o médio prazo, para os últimos oito meses. Só que você quer saber um detalhe maior. E eu vou trazer aqui uma novidade na análise agora do prefixado. Na sua esquerda, no alto, está lá, 27 de maio, 12,20% a taxa da última sexta-feira. Você vê que ela está na cor verde. O que significa essa cor verde? Está nas melhores taxas dos últimos dois anos. Aliás, quase dois anos e meio. Estou trazendo as taxas desde janeiro de 20 até maio de 22. Dois anos e cinco meses de taxa, para você entender. E aí, as melhores taxas estão entre 10,50 e 12,78. Lembrando, como as taxas estão subindo, as taxas que estão aqui mais próximas desse período têm sido as melhores. E aí, você verifica. 12,20 está entre as 6% melhores taxas desde janeiro de 2020. Então, trazendo para você, se você quer comprar um título, ter uma rentabilidade já travada, sabendo quanto que você vai ganhar até o vencimento, você já sabe, 12,20% em média ao ano bruto. Líquido vai dar pouco mais de 10%. Você trava a sua rentabilidade e sabe quanto que você receber. Agora, tem um detalhe. Se nós pegarmos apenas as taxas do ano de 2022, vou repetir para você, apenas as taxas de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022, aí a situação piora. Nós estamos nas 30% melhores taxas com essa de 12,20. Por que isso? Porque você verifica que em 2022 as taxas subiram e subiram mais. Está aqui. Se pegarmos de janeiro, está marcado aqui no canto esquerdo do seu vídeo, e pegarmos então aqui somente o ano de 2022, você veja que as taxas estão mais altas. Com isso, as oportunidades estão então aí não tão boas. Então, espero que você tenha entendido. Olhando num prazo maior, quase dois anos e meio, 6% melhores taxas. Mas se você quer marcação a mercado, agora eu tenho uma novidade aqui para você. Esse título não está no melhor momento para marcação a mercado. na minha opinião aqui. Por quê? Ele está com esse preço de 7,42,08 na última sexta-feira. O que significa isso? que esse preço aí está entre os 42% melhores preços históricos. Isso, para mim, não é um bom momento. Olhando aqui no gráfico, fica mais fácil para você entender. Está aí. Na cor azul para você, a variação de preço desde o ano de 2020. E o melhor quartinho ficaria aqui, nesse intervalo. Veja como ele já escapou desse intervalo. O melhor preço seria R$ 6,72,60. E o intervalo dos 25% vai até R$ 7,33. Está aí na sua tela. Veja como esse preço já saiu desse intervalo. Ficou um bom tempo aqui. Quando nós tivemos lá aquele problema da PEC dos precatórios, aquele ali era um momento interessante. Lá para outubro, novembro de 2021. Depois, nós tivemos um outro momento aqui, que foi já no ano de 2022. Você verifica aqui, no cantinho azul da sua tela, como ela está dentro desse quadrado verde. Só que agora, ele já saiu. Então, se você quer comprar o pré-fixado 2025, ok? Mas lembre-se de levar até o vencimento. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque olha, agora vem a parte melhor desse vídeo. Só que antes de passar para ela, eu preciso te indicar a nossa playlist mais assistida do canal. É a nossa playlist Mapa do Tesouro. Um curso completo de tesouro direto gratuito para você. Exatamente isso. Está aqui no alto. Muitas pessoas já assistiram. Confere lá. Eu quero trazer para você agora, antes de passar para os demais títulos, a análise gráfica do 2025. O que significa essa análise gráfica? É nós tentarmos trazer aqui para você, com base na data de hoje, que eu gravo esse vídeo, dia 29 de maio, qual é a projeção dessa taxa para o futuro. O que agora eu trouxe para você, olhando para o histórico. Vamos tentar compreender melhor. Aí na sua tela, você está vendo aí um conjunto de pontos verdes e alguns poucos vermelhos. Cada ponto desse aí, cada candle, é uma taxa mensal desde janeiro. Então, você verifica que janeiro fez um fundo. Janeiro de 2021. Anota aí. Janeiro de 2021 foi o fundo, então, da projeção dos juros para 2025. Projeção do mercado naquela data para quanto iria a taxa de juros em 2025, que é o principal parâmetro para definir a taxa do prefixado. E você verifica que eu tracei aí uma linha branca. O que significa isso? É uma clara linha de tendência de alta. Veja que em nenhum momento ela foi furada no mensal para baixo. Ou seja, tocou aqui uma vez, depois tocou uma outra vez no mês de abril, mas em momento algum, no mensal, essa taxa rompeu para baixo. O que significa isso? Que a taxa média mensal desde o mês de maio continua em alta. Quando a gente troca aqui no gráfico para o semanal, aí a situação modifica um pouquinho. E o que você quer ver aqui é isso. Verifica aqui no canto esquerdo do seu vídeo que também no semanal só teve aqui um toque no semanal e depois em um momento, apenas um momento, ela furou essa taxa. Só que na semana seguinte já voltou. Ou seja, a linha de tendência também no semanal parece ser uma linha forte. Agora eu quero trazer para você do diário. Porque é aqui que vem a principal novidade para você entender. Esse aí que está na sua tela já é o gráfico da linha, então, de tendência de alta, só que agora com as taxas no diário. E aqui o que é importante você verificar quando a gente aumenta é que você vê a variação dia a dia do preço, então, da projeção dos juros futuros. Repara aqui comigo como está a situação. Vou colocar aqui primeiramente para você entender as médias. E você verifica algo interessantíssimo nesse momento. O preço agora, aliás, a projeção dos juros futuros, ou seja, da taxa, está entre a média de 20 e a média de 50. Esse momento é um momento muito, muito interessante para a definição das taxas para frente. Quando ele está entre as duas médias, é um momento muito decisivo. E mais do que isso, quando nós olhamos a linha de tendência de alta, a indicação é que, é que aproximadamente até o dia 13 de junho, veja, até 13 de junho, nós podemos ter um movimento aqui explosivo. Porque quando eu olho as médias se juntando, e eu olho também aqui as bandas de bowling, que é a volatilidade, começando a comprimir, nós poderemos verificar aí que nas próximas duas semanas, nós poderemos ter altíssimo movimento, para um lado ou para o outro. Ainda não é possível identificar qual é esse movimento, mas apenas aproximadamente essa data, porque ela deve encostar de alguma forma aqui na linha de tendência. E aí vai ter uma definição. Se romper para baixo, iniciamos um momento de queda das taxas. Se ele bater e subir, teremos um novo movimento de alta. Vou dar aqui a minha opinião, aqui para você. Ainda que nós possamos ter algum momento de realização, ou seja, de taxas no diário para baixo, a tendência da economia mundial é de aperto monetário. As economias mundiais estão fragilizadas e estão aumentando os juros nas economias mais desenvolvidas. Isso pode gerar uma nova onda de aumento de juros aqui no Brasil. Junte-se a isso o fato que nós vamos ter nesse período uma proximidade da nova reunião, então, de taxa de juros no Brasil. Então você espere nos próximos 15 dias uma movimentação bem intensa. Deu para entender aí? Volatilidade alta nos próximos dias. Vamos voltar agora e falar aqui do prefixado 2029. Um título mais longo, com vencimento daqui a aproximadamente 7 anos. Então você precisa saber que a taxa vai variar um pouco mais. E por falar em taxa e preço, eu preciso te indicar aqui a nossa playlist Qual a melhor taxa e o melhor preço? Eu já gravei nessa semana o IPCA principal e o IPCA com juros semestrais. Eu aconselho você a assistir antes de investir. Está aqui no alto nessa taxa branca. Falando agora do prefixado 2029. Você repara aí nas taxas diárias que nós estamos tendo no mês de maio. De forma semelhante ao prefixado 2025, nós tivemos uma melhor taxa na primeira quinzena, dia 9 de maio. E tem um movimento muito interessante. Quando você compara o prefixado com os títulos IPCA, você verifica que os prefixados antecipam o movimento. Então você verifica que a taxa mais alta dos prefixados aconteceu aqui, no início do mês, ali em torno do dia 9 e 10. Quando nós estamos olhando o IPCA, foi do dia 11 e 12. Então veja, prefixado sempre carrega um pouco mais de volatilidade no curto prazo. E está aí, chegou a 12,71 e depois o movimento de queda aconteceu. De maneira que na sexta-feira está em 12,22. Mais alto, bem verdade, do que a taxa que começou no início do mês, que foi 12,11. Mas estamos tendo aí taxas concentradas entre esse número, entre praticamente 12,30 e 12,70. poucas vezes abaixo de 12,30 e somente uma vez acima de 12,70. Então na última sexta-feira, 12,22. Quando nós olhamos aqui para a taxa diária ou para a taxa mensal, esse é um título que ele só foi lançado em fevereiro de 2022. E a taxa média de fevereiro está aí embaixo, 11,49. Quando nós olhamos para março, a taxa média foi de 12, subiu bastante. Quando olhamos para abril, continuou subindo, 12,10 e agora 12,36 é a taxa média do mês de maio. Só que você viu que 12,22 é a diária. Então confirma isso. Subiu no início e agora no final do mês as taxas estão caindo. Mas vamos olhar para um prazo aqui então. 12,22 está aí na cor amarela no alto do seu vídeo. Você já sabe que na cor amarela está fora do melhor quartil, das 25% melhores taxas históricas desse título, que é de fevereiro de 22 a maio de 22. Então está aí. Se você quer comprar com uma taxa baixa, a variação tem sido muito grande. Veja que na última quinta-feira chegou a 12,36 e estava na cor verde. Tinha entrado aí no melhor quartil. Mas esse título já teve momentos melhores. Como por exemplo aqui, no início do mês de maio. Verifica que até a primeira quinzena ele ficou um bom período na cor verde com excelentes taxas. Inclusive, a melhor taxa desse título foi agora no mês de maio. Isso não significa que não possa voltar. Só significa que nessa semana nós não estamos nas melhores taxas para esse tipo de título. Anotou aí? Então, muito bem. Falando agora de preço. O preço desse título fechou aí na última sexta-feira R$ 4,68,77. Já saiu também do melhor quartil. Então, tanto em termos de taxa de rentabilidade quanto em termos de preço que é para marcação ao mercado, eles estão fora do melhor quartil. Fica aí o alerta para você e uma dica. Fique de olho nos preços e nas taxas. E quando nós olhamos aqui no gráfico fica mais claro para você entender esse tipo de título. Está aí. O melhor quartil, o intervalo vai até 4,60,79. Veja que ele já está aqui à direita do seu vídeo. Essa linha azul. R$ 4,68,77. Então, está bem fora desse melhor quartil. Mas já tivemos dois momentos interessantes com relação a esse título. Meus amigos, vamos continuar aqui e fechar agora com o prefixado 2033. O título que te paga juros semestrais. Só que, olha, se o que você quer saber mesmo é a respeito de marcação a mercado, nós temos uma playlist aqui no alto te mostrando como ganhar 50% em um ano, 79% em até dois anos. Assista porque esse dia pode estar chegando. Vamos lá. NTNF 2033 ou prefixado com juros semestrais com o vencimento mais longo que nós temos para você que quer comprar o título. Está aí. Começou com 2025, está no canto esquerdo do seu vídeo. A taxa mais baixa aí no iniciozinho. Chegou a 12,78, também no dia 9 de maio. 12,78% a melhor taxa de maio. Depois, as taxas começaram a cair. Tentaram no final do mês dar uma elevadinha. Chegou a 12,53 na última, então, quinta-feira. Mas fechou na sexta com a taxa de abertura de 12,45. Essa taxa está boa ou está ruim? Vamos olhar primeiramente aqui no mensal. Veja que no mensal 12,45 está próximo, então, da taxa média mensal do mês de maio. e bem acima das taxas médias mensais dos meses anteriores, fevereiro, março e abril. Então, aqui, claramente, nós estamos com uma taxa média em alta, tendência de alta para o prefixado com juros semestrais. E quando nós olhamos aqui o histórico, então, essa informação aqui já é mais interessante. Você já viu que o 2029 e o 2025 as taxas estavam fora do melhor quartil. Quando nós olhamos aqui o prefixado 2033, temos taxas ainda no melhor quartil. Estamos nas 20% melhores taxas desde fevereiro de 2022. Veja que aqui, segunda, aliás, quarta, quinta e sexta voltou para o melhor quartil, girando aí entre 12,45, 12,53. E tivemos 12,78 em maio. Está aí na sua tela, 12 de maio, a melhor taxa desse título. Então, em teoria, olhando então para o longo prazo, que esse título longo prazo são apenas quatro meses, nós estamos com as taxas subindo, em alta. Ainda estamos com a taxa no melhor quartil, nas 25% melhores taxas. Mas para a marcação ao mercado, esse título está bom? Na minha visão, também não, porque está entre os 49% melhores preços, bem longe de preços mais baratos que nós poderíamos ter. E vou mostrar aqui para você, 8,95, 67, seria aqui o máximo para você comprar entre os 25% melhores preços. Veja aqui na linha azul que ele já saiu, já está acima de 900 reais. Mas novamente, as oportunidades podem reaparecer. E o que faria essas oportunidades voltarem para esses prefixados? Ponto número 1, nós temos um cenário externo piorando. Toda vez que o cenário externo piora, as taxas disparam e os preços caem. E quando nós estamos falando de prefixado, ele é bem volátil, porque ele só tem aquela taxinha. Então, se tiver alguma situação nessa, nós podemos realmente ter taxas disparando. Situação 2, eleições no Brasil estão chegando e a guerra eleitoral, a briga eleitoral pode acirrar e trazer notícias ruins internas para o Brasil. É bom ficar de olho. Eu tenho dito aqui que oportunidades ainda aparecerão de forma excelente em até 12 meses. Repito para você, 2022 é o ano da renda fixa. Acredite porque as economias estão fragilizadas e o aumento das taxas de juros nos países desenvolvidos pode gerar ainda um aperto monetário aqui no Brasil. Alta de taxas ainda pode voltar e preços podem ficar ainda melhores. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fiquem de olho preços e taxas no Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo. tchau, tchau.